Todo domingo, aí a banda do coreto do jardim E bem de longe, a gente ouvia a tumba do Serafim Porém um dia, entrou um gato na tumba do Serafim E o resultado dessa merada é que a tumba doçou assim Tum, tum, tum e eu! 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 Todo domingo, abre a banda e o coreto do jardim E bem de longe, a gente ouvia a tumba do Serafim